E aí, clãs, seja bem-vindos no canal do Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje, olha... Ó, meu eu estourou. Essa orilha, longelínea. Gostou? Eu sou o João Levina. Deus e Bubi. Deus e Bubi. Dois. Anirap. Trocou de tela? Troquei. Boa. Clã, a gente vai trazer mais música geek. Muita gente tem pedido, a gente vai trazer. Eu espero apoio de vocês, certo, Ricardo? Exato. Então, comenta aí quem que a gente não pode deixar de trazer. Bora. Bora. De twist. Deus e Bubi, parte 2. Amalditoada viver. Olha lá. Esse cara com medo. Começou logo no Café. Tem que ter medo mesmo. Esse barulho de... Parece que tem umas mostinhas. Parece que tem o bagulho ao contrário também, né? Uhum. Parece? O Láudinho é bom. Quer saber se eu que trouxe o Raju de volta Se a meia só me matar por um instante Eu já passo uma arena Eu posso ver a minha presença Faz até os deuses tremerem Eu vejo os paris, começaram a rezar É que o anticristo acabou de chegar Me desculpa, mas já aviso que não terá muito tempo para se divertir Fama, mas eu não tô sendo empolgado Eu vou só te destruir Destruição, não tem quem socorra Repressão, é fim de homens por todas Por um minuto eu achei Deveria algo além disso Isso é tudo que você tem Por que eu estender isso, isso, isso Corra do ojo caindo Ele luta de novo Mas eles devem lutar todos de novo, né? Em algum momento ele vai lá Não deveria, né? Eu não sei por que fim Eu não vi essa porra desse anime Eu não sei por onde foi o Shumatsu, mano Eu não sei por onde foi o Shumatsu, mas eu não sei por onde foi o Shumatsu Sem sofrimento Eu não sei por onde é Ele tá muito por dentro Tem pra grana, mata o nome do Deus que foi condenado Acula não mata a fome, buscando ser executado E aí Seu poder tem traduções Fala se isso não é verdade Pelo menos precisa de tempo Pra poder usar ela em combate Segundamente o alcance é limitada Terceiro não resta muitos golpes Para a sua vida Seu poder tem traduções Fala se isso não é verdade Quando precisa de tempo Pra poder usar ela em combate Segundo a mente o alcance é limitado Há muito tempo atrás Então você quer o rei Do sobremundo eu não sei Se você me conhece Eu quero que me prende rei Até a morte sofrer Pude ficar com a vitória Eu só quero que me mate Até quem eu amava e ela me deu essa tatuagem Como uma modição Por mais eu tento não consigo morrer mas você me fez enxergar de outra visão Essa é uma bênção então tomou outra decisão Eu quero ter a pior morte possível Essa vai ser minha redenção Eu odiei a humanidade Depois que eu já dissem o outro Se cano me matar então não controle meu cor Eu estaria nem com tudo Quem tá com medo seu Não tem permissão pra usar isso Mas eu faço Deus Porra? Cara olha a cabeça do alto Eu acho que ele seria capaz Eu tô recebendo a pausa Eu descanso e ver Cara olha a cabeça do alto Já vou ser descanso em paz Mas eu esqueço Mas eu esqueço O Deus em sofrimento Caio doididade Mas ele tá morto por dedo Eu entrego a maça o nome do Deus que foi condenado Como que é? Ah, tá, é um... Ah, é porque ele abriu o Seja Membro, né? Ah, boa. Boa. Pô, Clã, inclusive Seja Membro ajuda muito o canal. Qualquer canal. Qualquer canal que você gostar aí, que você possa ajudar que seja membro, dá aquela moralzinha. A gente também, inclusive, tá? Cara, eu achei a música... Não sei, a música não me bateu, tá ligado? Não, eu ateu muito não, mano. Mas é... Eu curti a mix, eu gostei do instrumental. Ela tem uma vibe diferente, mais pra baixo, né? É, é. O Beuzebub é um personagem esquisito, né, mano? Ele é da hora. Ele é da hora, mas depende da forma que você trabalha. Ele é legal naquele negócio melancólico, fodido e tal. O do... Do anime, né, no Clã? Sim, sim. Então, talvez... Não, me passou pela cabeça uma... Uma visão que ficaria legal também. Mas, sei lá. Enfim, eu achei uma música interessante, mas ela não me bateu, sendo bem sincero. Bom, Clã, então é isso. Vocês gostaram do vídeo? Curtou, compartilhou. Curtou, compartilhou, se inscreveu no canal. Comenta aí se você curtiu essa música. É, essa aqui merece. Eu preferia a do Tesla dele. Ah, do Tesla é... Eu acho mais legal. É cabulosíssimo, né? Mas é isso. Comenta aí e é nóis. É, eu tô que nem o... É, merda. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, é nóis. Valeu. Valeu.